Relações interpessoais são importantes no dia a dia, sejam elas em casa, escola e também no trabalho. Aprender a lidar com certas situações neste ambiente foi o que essa turma de alunos veio aprender na escola do Legislativo. Todo trabalho precisa de alguém que saiba se relacionar com um colega de trabalho, com um chefe, com um cliente. Então, esse curso é muito importante, muito bom também para o currículo dele e para o mercado de trabalho. Aqui no curso, aproximadamente, acho que 200 alunos. O que eles vão aprender realmente aqui é a questão do feedback, é como dar o retorno para o seu cliente, o retorno para o seu colega de trabalho, a questão de conflitos no ambiente de trabalho, a questão do trabalho em equipe também. Além disso, tem aqueles que buscam a qualificação para atualizar o currículo e tentar uma vaga de emprego. Cheio de motivação, Wesley veio pela primeira vez na escola do Legislativo e trouxe a esposa e também a filha para as aulas. O que me motivou foi a oportunidade de um curso grátis feito pela Assembleia. Eu acho que para quem quer sair para o mercado de trabalho preparado, é uma oportunidade ótima e também tem muitas coisas que a gente pode aprender. Então, é tudo novo para mim e eu acho que a oportunidade de estar aqui é gratificante. Trouxe a minha filha e minha esposa pensando nessa oportunidade do mercado de trabalho, que tem essa oportunidade desse curso grátis e estamos aqui, graças a Deus. A jovem Thalita diz que os cursos de capacitação são importantes. Este já é o terceiro que ela faz na unidade. Buscar mais conhecimento mesmo sobre, não só sobre a área do trabalho, mas sim sobre a área da saúde, né? E também, eu estou gostando muito também sobre o curso de Libras, né? Que é uma inclusão social muito interessante, né? Aprender sobre essa língua e estou gostando muito dos cursos aqui. Relações Interpessoais é um dos vários cursos ofertados na escola do Legislativo. Cerca de 200 pessoas participam deste módulo. Relações Interpessoais